Olá pessoal, hoje vamos mergulhar num universo musical cheio de emoção e espiritualidade com o talentoso músico, compositor e produtor César Lima Sargo. Se você ainda não conhece o trabalho dele, prepare-se para se arrepiar. Eu sou César Lima Sargo e a música é o meu arroz com feijão. Desde criancinha sempre tive uma ligação forte com melodias e ritmos. E agora estou aqui para dividir um pouco dessa jornada com vocês. Cada música minha é tipo um carnaval, uma explosão de emoções, onde cada nota é um confete de alegria. Eu componho de tudo um pouco. Tem rock para você extravasar que nem naqueles shows inesquecíveis do Rock in Rio. E tem balada que faz até o coração mais durão virar manteiga derretida, meu objetivo. Fazer você sentir, dançar e soltar a voz que nem num karaokê com os amigos. Minhas músicas estão em tudo quanto é lugar. Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube. Se você está procurando algo novo para ouvir, vem comigo nessa viagem sonora e descubra o poder da música. O que mais marca meu trabalho é a leveza, sabe? Aquela sensação gostosa de paz de espírito. Eu busco explorar temas e emoções de forma delicada, como uma brisa suave num dia de calor. Minhas músicas são cheias de sensibilidade e positividade, tipo um abraço quentinho da vovó. Quero criar melodias e arranjos que te tragam tranquilidade, que nem uma rede na praia. E tem mais. Minhas composições também têm um toque de espiritualidade. Muitas vezes, eu me inspiro nas belezas da natureza brasileira, tipo uma cachoeira ou a floresta amazônica, para criar algo que toque a alma. Eu estou ligado em todas as redes sociais. Posto direto, respondo os fãs, faço live. É importante para mim estar conectado com vocês nesse mundo digital. E agora, o que você precisa fazer? Primeiro, dá um play nas minhas músicas. Presta atenção na letra, nas melodias, nos ritmos. Sente a leveza que eu tento passar em cada composição. Segundo, dá uma pesquisada sobre mim. Descobre mais sobre minha carreira, minhas inspirações, meus projetos. Quem sabe você não descobre que a gente tem várias coisas em comum. E por último, me segue nas redes sociais. Estou no Spotify, YouTube, TikTok, Amazon Music, Apple Music, Claro Música, Deezer. Assim você fica por dentro de tudo e a gente troca aquela ideia. César Lima Sargo é um artista que, com muita humildade, busca transmitir emoções positivas e sensibilidade através da música. Essa leveza que eu tanto falo é um convite para você conhecer meu trabalho e, quem sabe, se emocionar junto comigo. Então, está esperando o quê? Vem comigo nessa viagem musical e sinta a leveza da alma. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.